E aí, vem virar, porque eu não vou tirar foto, não. Não vai tirar foto por quê, Tony? Eu vou caçar mesmo e beber cachaça, porque eu tô comendo a minha gala feita. Olha, Michelle, olha. Tomei uma aqui, olha. Joinha, beleza, bacana. Eu tô caçando mesmo e tomar uma. Pra melhorar a garganta. Cachaça grande. Ô, Michelle, Tony é bonito? É? Oi, tá vendo aí? Obrigado, né? Chama ele pra dançar um forrozinho com você, chama. Não, eu não sei dançar, não. Eu já sei dançar. Ela é forrozera, Tony. Mostra aí o passinho a ele, vai, Michelle. Aí, Tony, tá vendo? Ela tá preparada por São João já. Onde é que tu vai passar o São João, Michelle? CBP. CBP. Sei lá o que é que é CBT. CBT é um trator ou não trator? O CBP é o quê, Michelle? O CBP é um trabalho que a gente faz. E lá vai ter dança? Vai ter lanche, vai ter tudo. Aí. Ah, tem lanche? Tem. Ah, foi de boa. Ah, se tiver lanche, eu vou. Eu gosto de comer demais. E beber cachaça. E lá tem também, por causa? Tem não. Tem não. Ela disse que não tem não, Tony. Tem não? Tem não. Ah, porra, nem. Tem não, né, Michelle? Vem cá. Eu comei, eu tô sabendo. Aí, Tony, ó. Esse daí. É. Fala aí com o Tony, conversa aí com o Tony. Eu tô sabendo também? Maguinha. Mostra aí pra ele, vai, como é que dança o forroz. Vai, Maga. Vai, Maga. Vai, Maga. Chama ele, Maga. Essa é forro, você. Maga, ô, Maga. Tony não sabe dançar forró, não, Maga. Ensina a Tony a dançar forró. Chame ele. Não sei, não. Vai, Tony. Ele é fuboca, Maga. Ele é fuboca. Sabe o que é fuboca? Ô. É. Não parece, não. Não parece, não? Por quê? Com a cara dessa, tu disse que não parece, Maga? Parece que não. Ainda bem que ela sabe. Mostra ela batendo de mão, Tony, pra ela ver. Sim. E agora? Ele parece ou não parece? Também não. Também não, ele tá brincando. Tá não, Maga? Aí, Tony, ela não acreditou, não, Tony. Tá brincando. Eu tô falando sério mesmo. E eu bebo, aí é que eu sou afragado. Ele gosta de tomar horta? Aí sim. Aí sim. Aí. Aí, toma ele e toma, viu? Aí. A cara dele já é de cachaça, né? Não, porque ele gosta mesmo de uma horta, de cachaça. Não, eu não gosto não. Eu adoro. Adorei. Aí, no dia, quando eu bebo, eu adoeço. O que é que tu tá fazendo hoje, Maga, aqui? Diz aí pro pessoal. Eu tô fazendo horta, eu faço arte e horta. E a horta, né? Já plantou muito ali? Já plantei. Ou foi que tu já plantou tanto? Eu coloquei a fazer tomate, já plantei coentro. Nasceu? Nasceu. Aí, tá vendo? Tá melhor do que você, Tony. E assim que planta já nasce? Não, com o tempo. É tudo um tempo, porque eu vi vocês plantando nesses cantos. Eu já tivesse nascido, eu queria essa cimenta também. Porque a gente tem um tempo, porque a gente tem que preparar a terra, deixar a terra. Tem hortelã ali já plantada. Tem que preparar, já preparadinha. Como é que faz pra preparar? Porque aí tem um processo. Primeiro vem a... Aí primeiro planta, que a gente cuida da terra. Aí bota os trumos. Aí depois a gente faz as covinhas. Depois vai botar as cimentizinhas. Depois vai pegar o regadorzinho com cuidado, porque ela não saia e bota a agulha. Todos os dias. Aí quando vai chegando, ela vai crescendo. A gente tem que tirar os matinhos devagarzinho. Porque se tirar, você fala... Ela é delicadazinha. O tomate é mais cortezinho. E ela é mais delicadazinha. O quinto. Tá vendo, Tony? Cada um tem um jeitinho. Pra julhar. Trazer, Tony, pra passar um dia aqui com vocês aprendendo. Será que ela aprende? Aprende. Tem que aprender, né? Fazer alguma cor da vida. Só pensa em beber cachaça, mulher. Não, não. É meu sonho aprender. Beber mais do que eu já sei. É meu sonho. Tá gostando, né? Vem pra cá. Olha a cara. Bom dia. Tudo bom? Bom. Aí, Tony. Você faz o que aqui? Eu? Eu faço bicicleta, né? Ah, é mesmo? A gente foi até lá na sala conhecer. É uma raça e vim. Tá vendo, Tony? Todo mundo é que tem uma ocupação. Todo mundo tem. Eu também não tenho. Não, a sua é assim, futuro demais. Só o que não presta. Tá a minha sentada bebendo. E comendo tiragou. Agora a de tiringa tá boa. Olha a cara dele, ó. Ele tá morto. Só vai pra dormir. Esse serviço que ela tá fazendo aí, só quanta vez lá. Aprende ele não. Ele tá cansado, Tony. Trabalhou demais ontem. Vem o caminho todinho. Ele vinha o caminho todinho como? Comendo amendoim, bucão e dormindo. Que conversa nunca. Sem deixar eu dormir, enfim. Uma viagem da casa dali com amendoim, eu não faço mais nunca. Tu gosta de amendoim? Muito bom. Aí, ó. Vem o caminho todinho, comendo amendoim, peidando. Num carro. Tiringa. É, ele. Tu acha? Ele, tiringa. Tudo bom? Tudo bom. Aí, tá aí. Já tá boiando, tá? Tá. Já comeu? Já. Comeu o quê? Eu comi... Eu... Eu comi paçoca de amendoim. Aí. Já tá pronta lá, já? Não, ainda ia ficar pronta. Tá vendo aí, com o amendoim ter rolado de onde pra cá? Tá. Não, não fala amendoim perder, por amor de Deus, não. Eu não dormi um pinga essa noite. Eu pude ir de onde tem, eu devo falar com você, Nossa Senhora. Também com o amendoim demais. Quatro litros. A cascaria que tá no piso do carro. Ah. Tá pior do que... Tá igualmente essa brita aqui no pedestal. Não. Du é du... Tantos não, gente. Tudo bom? Não é brincadeira. Hã? Ah, sim. Cinco, 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 cinco. Eu disse que... Com o curso. Eu dei pra ver na rota também. Essa é a buchinha. Ela é minha, mano. Fez tudo aqui? Fez tudo. Ai, que legal, tá vendo? Bom? Bom, tá tudo bom. Meu nome é Carlos. Eu faço meu curso de bicicleta. Meu nome é Dona. Eu faço... Rejicagem de salgados. Salgado e doce. E a gente tá aqui, todo mundo aqui, se alvindo. E tá nessa, né? Mas também pode ser nessa cada um de nós. E aqui pra vocês terem. Vocês gostam daqui da Associação Pastalosa? Eu gosto da Pastalosa. É uma diversão pra vocês, né? Oi? É uma diversão, né? É uma diversão, né? Diversão da Pastalosa. O que você tem pra falar aqui da Pastalosa? A Pastalosa é muito boa pra mim, porque... Eu gostei muito daqui. Quando eu saí da creche, eu era pequenininha, eu vim pra cá. E eu gostei muito, porque aqui desenvolve muito. Porque eu só tenho uma metade do meu cérebro. Eu passei da hora de nascer. Aí eu tenho com a metade. Você diverte bastante também, né? Você faz várias gicanas. A gente faz gicanas. A gente dança. Eu danço a boneca na mala. Faço... Danço o quê? A boneca. Como é? Sai da mala. Como é? Vai, Dona. Vou pegar aqui pra mim ver. Como é? Que faz a mala? Agora eu falo. Vem cá, como é? Chega, Renata. Tudo bem, Renata? Vem cá, conversa com a gente. Como é a boneca quando sai da mala? Gostei pra mim. E ela, a gente sai da mala. Eu gosto de dançar o quê? Eu gosto de dançar o quê? Eu gosto de dançar o quê? Como é que dança o meu? Como é que dança o meu? Não, não. Consegue comigo. Ah... Bom dia, vamos lá. Aí eu faço o... Eu faço o... Eu faço o trabalho de papel Eu faço o trabalho de água Primeiro eu prendo a cola E tinta E dois quígara E pôr de água E pôr de água Galera, entra lá no canal Comédia Selvagem que a gente vai estar falando lá O que a gente está fazendo Aqui hoje, tá? Nesse lugar maravilhoso Com pessoas incríveis Então é isso, se inscrevam, deixem o like E vão lá acompanhar que vai sair toda a matéria lá pra vocês, tá? E aí, Tom? E aí que eu estou caçando medo de beber Eu estou com a gala seca, seca, seca Eu caço a medo de uma cachaça por aí E vocês ficam aí e quando você for Você liga pra eu e eu vou direto pro carro Eu vou ficar aqui nada sem beber Homem Só dessa vida, não precisa ela acabar com você Quem? A vida vai... Nós vamos seguir aí ela Tem jeito não, né, Tom? Pra tu não? Não tem jeito, né, não Não tem jeito não, tá? Tom, Tom Se trouxeram pra ficar pensando de eu deixar de beber Eu estou enganado, tô E quando eu sair daqui eu vou beber dois litros Não tem jeito,ул the dark Eu vou levar Eu vou levar